Música Lá está começando mais um programa com a palavra o vereador e o nosso convidado neste programa é o vereador Ranieri Barbosa do Avante. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez participando com a palavra para poder fazer uma prestação de conta das nossas atividades parlamentares durante a semana. Vereador, e ao longo desta semana o senhor também realizou aí três visitas importantes levando pleitos da comunidade ao poder público municipal. Na primeira delas, na terça-feira, o senhor esteve na Secretaria de Educação do Estado, na verdade, levando um pleito de moradores do bairro do Planalto. Que pleito é esse? Esse pleito eu vejo de suma importância porque o bairro do Planalto é o bairro que está em maior expansão no município de Natal. Eu diria dos poucos ou único bairro que ainda tem, eu diria, densidade demográfica para sua ampliação, tanto habitacional como inclusive de equipamentos públicos, que é bastante carente. Há um contingenciamento de um populacional imenso e uma demanda reprimida. Exemplo, não existe uma escola de ensino médio no bairro do Planalto. E a comunidade, vários moradores me procuraram exatamente para, através do nosso mandato, ser mediador e interlocutor junto ao governo do Estado. Assim o fiz, levei a comunidade de Leningrado, levamos a comunidade do Vivendas, levamos a comunidade do Mar de Alplata, do próprio bairro do Planalto, vários moradores que tiveram sua representatividade em uma audiência consacratada da educação que já, através da nossa audiência, já colocou no PPA para encaminhar, inclusive, a Assembleia Legislativa e que, com certeza, dentro desse quadrênio, o bairro do Planalto vai conquistar uma escola de ensino médio para atender a educação de todos os jovens daquela região. Até porque boa parte desses condomínios que o senhor citou aí, do Vivendas, do Mar de Alplata, são condomínios mais recentes no desenvolvimento do bairro Planalto, das famílias que foram relocadas, de assentamentos que existiam e que realmente essa infraestrutura de escolas e até de outros equipamentos que ainda não existem. Mas, independente disso, Larissa, não tem no próprio bairro do Planalto, desde o início do embrião da existência do Planalto, que é impressionante como é que é um bairro grande como é o Planalto, em plena expansão, com vários condomínios de classe média. Ainda tem área para crescer. Ainda tem área para crescer. E não tem uma escola de ensino médio para atender aquela região. Então, fico muito satisfeito porque não adianta apenas a comunidade fazer ofício e encaminhar. Tem que ir pelos meios legais. A audiência, incluir no PPA, depois incluir na LOA e depois a licitação para execução da obra, que será a grande obra, um grande legado que a governadora vai deixar. E espero, é exatamente uma escola de nível médio no bairro Planalto. Fereador, agora mudando de assunto, mas falando das visitas ainda, o senhor esteve também, nesta última semana, na Secretaria Municipal de Cultura, mais conhecida como FUNCART, com o secretário Dássio Galvão. O que foi tratado lá? Fomos tratar exatamente de políticas públicas da cultura para o município de Natal. Tratamos, inclusive, de questões relacionadas ao artesanato, que, inclusive, já fizemos uma agenda contínua para, nessa agenda, o secretário vai identificar, inclusive, no mercado da CEIS, todo o potencial da cultura e do artesanato que está concentrado naquele equipamento. E também levamos comunidades, como o Centro Cultural Zé Bento, que é uma emenda impositiva que nós encaminhamos e fomos discutir também a liberação desta emenda para o Centro Cultural. E esse diálogo com a Secretaria de Cultura é muito importante, porque eu só acredito que inibir a violência social é através do esporte da cultura. É exatamente um dos eixos que discutimos ontem, dentro do Plano Municipal de Cultura, que nós somos um dos membros que trabalhou muito pela consolidação, inclusive, ontem recebi o livro já publicado do Plano Municipal de Cultura, através do Secretário de Cultura, para que possamos levar inúmeras outras ações da Secretaria de Cultura, através da FUNCAT, para as comunidades de Natal. Certo. E teve um pleito também dos moradores do bairro do Guarapes, né? Que é exatamente o que eu digo, é o turismo religioso, que ele, inclusive, fica, eu diria, encartado dentro do portfólio da cultura local. E a comunidade do Guarapes, através do seu padre e de moradores, através também do nosso mandato, como mediador, foi exatamente buscar o apoio da Prefeitura para colocar dentro da agenda cultural do município de Natal. E é um dos bairros, inclusive, que eu fiquei impressionado, historicamente, a riqueza da cultura que tem o bairro do Guarapes. Vereador, nesta última sexta-feira também, o senhor esteve na Secretaria de Esportes, levando o pleito aí de áreas de lazer aqui da região, aliás, de uma comunidade de Natal na zona sul da cidade. Qual a demanda específica de lá? A demanda, de uma forma bem objetiva, nós levamos a secretária Daniela Máfora, e também, eu não citei anteriormente, mas o secretário D'Also Galvão, com o secretário Getúlio, o secretário de Educação do Estado aqui, que era o agradecimento em público a ambos, como o D'Also Galvão, pela FUNCART e Getúlio, pela Secretaria do Estado de Educação, ambos, além da receptividade, o comprometimento com a população natalense para poder atender essas demandas. E a Daniela Máfora, também uma secretária, que foi bastante receptiva, e a demanda que levamos é que temos um e-mail impositivo já publicado e liberado em recursos para a instalação na Academia da Terceira Idade, ao lado do equipamento, que é uma quadra que está muito depredada, e já está no cronograma e no planejamento da Secretaria de Esporte e da CEL para esse segundo semestre, a reforma da quadra. Então, nós discutimos, e aqui eu quero até dizer que também me surpreendi com a política de gestão que a secretária nos apresentou e dialogou com a comunidade, e que nós vamos discutir agora na semana seguinte com o secretário de Serviços Urbanos para que possamos fazer uma ação integrada, já que vai chegar a Academia pela Secretaria de Serviços Urbanos, a reforma, inclusive, pela CEL, em toda a sua área do entorno, e na área verde, fazer uma urbanização para tornar uma área de convivência e humanizada para aquela população que tanto compreende o conjunto IPR, como também a comunidade de Lagoinha. Então, eu saí muito satisfeito porque ficou determinada a reforma da quadra, a instalação da academia, e vamos agora trabalhar para ver se o prefeito Natal, ele consegue tornar aquela área realmente uma âncora para que possa realmente se tornar um habitat de convivência daquela região de Lagoinha. Vereador, agora mudando de assunto, vamos falar das atividades na Câmara Municipal que retornaram na última quinta-feira, dia 1º de agosto, como determina o regimento interno da Câmara Municipal. Quais as expectativas para esse segundo semestre no seu mandato? Já estamos trabalhando vários projetos de lei com a nossa assessoria, um que já está tramitando, eu tenho sempre exposto a população, que é exatamente o 50+. O que é o 50+,? É um projeto de lei para poder ter uma reserva de mercado de uma cota para um público acima de 50 anos de idade na inclusão do mercado de trabalho. Público com experiência, que tem com responsabilidade, e isso vai tirar não só, eu diria, de uma inércia, de um sedentarismo, mas de um preconceito que tem, que hoje a maioria das empresas, elas vedam completamente pessoas que já passam de 40 anos de idade. Então, essa lei, espero que todo o setor produtivo venha recebê-lo, como temos um projeto de lei, o selo social, que é um projeto, eu diria, grandioso, de um grande alcance social, e que nenhuma empresa da nossa cidade aderiu a esse projeto. Então, espero que tenham visão empreendedora, sensibilidade, percepção, para saber que a inclusão do mercado de trabalho da terceira idade é uma inclusão de qualidade, de responsabilidade, de experiência e com eficiência comprovada. Então, eu estou muito motivado com inúmeros projetos que vamos trazer para a mobilidade da cidade, como também já vamos discutir logo agora a questão do seguro para o passageiro do transporte urbano de Natal, que já foi vetado, tem um parecer contrário na CCJ, já estou requerendo para ser votado e dar continuidade ao projeto a tramitar, porque é muito importante o passageiro, hoje que está transitando no ônibus, ele saber que qualquer acidente que tem, ele está segurado e vejo de uma forma irresponsável os empresários de ônibus que só querem a gana de ganhar dinheiro, não tem um serviço de qualidade e não quer um mínimo oferecer, exatamente pelo Código de Defesa do Consumidor, a segurança ao usuário do transporte coletivo. Essa é a nossa lei e vamos trabalhar para que seja aprovada. Enquanto outras, em várias frentes, estaremos discutindo sempre com interesse público para ter um alcance social e que realmente o cidadão sinta-se representado pelo nosso mandato. Vereador, na sessão plenária de abertura dos trabalhos legislativos, houve já a discussão de um veto do Executivo enviado para apreciação dos vereadores a respeito de um ex-projeto de lei do ex-vereador, na verdade, Sandro Pimentel, hoje deputado estadual, que determina a contratação de vigilância armada, terceirizada, por 24 horas em instituições bancárias. Qual foi o posicionamento que o senhor apresentou na ocasião? Eu, além de ter me posicionado contrário ao veto e encaminhando para aprovação e tivemos ontem a unanimidade de todos os eadizes que compõem os colegiados e que participaram da importância de preservar o fortalecimento institucional da Câmara, porque, primeiro, estava colocando que o artigo 2º da Constituição estaria ferindo como também a lei orgânica do município. E eu colocava pela lei orgânica o artigo 5º e o Supremo já colocou agora recentemente, já dando jurisprudência, que não é o poder legislativo não estaria invadindo as competências, que é o artigo 2º da Constituição, onde divide as competências do legislativo e do executivo e do judiciário. E foi as razões do veto, inclusive, da procuradoria. E a discussão que eu coloquei foi exatamente essa, que não tinha vício de inconstitucionalidade, porque o próprio Supremo colocou agora recentemente, já está em súmula para que o poder legislativo tenha competência, sim, não mais de invasões, mas que ele possa também deliberar ações que eram prerrogativas exclusivas do executivo e que agora tem pauta também para o legislativo. E assim, me posicionei porque também, dentro do Código de Defesa do Consumidor, até para ser o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Câmara Municipal, temos que trazer para o consumidor a segurança. Quantos de nós não vamos a um caixa eletrônico à noite, porque você sabe que está inseguro. Se tem um vigia armado com 24 horas, você tem a segurança. Sabemos que inúmeros caixas eletrônicos, hoje, eles ficam fechados, até por uma questão de segurança. Mas tem alguns terminais que ficam abertos 24 horas, até inclusive no final de semana. Mas são desprovidos e descobertos de segurança. essa lei vai trazer exatamente essa segurança ao consumidor que for a um caixa eletrônico. É isso que estamos buscando. Sempre o interesse da população e que essas leis venham a poder facilitar, favorecer e melhorar a qualidade de vida do natalense. E como o senhor falou também, esse foi um debate que teve a unanimidade do colegiado aqui da Câmara Municipal. Vereador, aproveito então para agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Com a Palavra Vereador. Eu que agradeço e espero na semana que vem estar aqui novamente com outra pauta de várias ações no nosso mandato. Muito obrigado. Esta edição do programa Com a Palavra Vereador fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação que tem outros programas que a gente traz para você falando sobre cultura, notícias do Legislativo Natalense. E a gente se vê a qualquer momento. Tchau. Legenda Adriana Zanotto